Coisas da Terra Todas as coisas de que falo estão na cidade, entre o céu e a terra. Todas as coisas de que falo são de carne, como o verão e o salário. Coisas de que falam os jornais, às vezes tão rudes, às vezes tão escuras, que mesmo a poesia as ilumina com dificuldade. Mas é nelas que te vejo pulsando, mundo novo, ainda em estado de soluços e esperança. Coisas de que falam os jornais. Coisas de que falam os jornais.